O Fórum de Redes e Cidadania Núcleo de Presidente Vargas, com apoio de Cáritas Regional do Maranhão, realizou neste domingo, na Comunidade Quilombola, Lagoa Grande, o 2º Congresso Municipal de Políticas Públicas. O evento visa condensar o debate a partir da base numa carta compromisso e organizar comício da cidadania em São Luís para submeter a pretensão dos candidatos ao governo do Estado. Nós fizemos uma experiência parecida com essa em 2012, que foi realizado também em congressos municipais, só que a gente escolheu 30 municípios para fazer essa experiência e aí depois as comunidades se reuniram e fizeram uma carta compromisso municipal, onde os candidatos na época, a prefeito, assinaram. Em muitos lugares foram assinados e outros não, mas essas cartas, elas servem até hoje como instrumento de cobrança, porque as comunidades diziam quais as necessidades da sua localidade. Então, como deu muito certo a nível municipal, nós decidimos fazer uma experiência a nível de Estado, só que agora a gente vai abranger para 80 municípios do Estado, né? Desses 80 municípios, vão todas as regiões do Estado vão estar contempladas. O objetivo é mobilizar as comunidades para que as comunidades discutam as políticas públicas a nível de município, de região e de Estado. O que é que compete ao gestor municipal, o que é que compete ao gestor estadual e ao federal. Participaram das discussões sobre os direitos que temos e como fazer para os mesmos serem garantidos trabalhadores rurais, pescadores, estudantes, professores, comunidades quilombolas, associações, entre outras representações. O segundo congresso ocorre hoje aqui no Quilombo Lagoa Grande, com a presença de várias outras comunidades povoadas. Nós já temos um número de pessoas suficiente para realizar. Após as falas, que cada um tem direito, nós vamos fazer o trabalho de grupo. Cada grupo vai ficar com uma política pública, né? E depois nós vamos fazer a plenária, eles vão apresentar o trabalho de grupo e vamos condensar todas essas sugestões do jeito que o povo entende, do jeito que ele respondeu e vamos levar ao congresso estadual. E quem é que vai levar esse congresso estadual? São dez pessoas aqui do município de Presidente Vargas. Logo após a fala de cada um, resultante dos trabalhos de grupos, nós vamos eleger dez delegados que irão a São Mateus para o congresso estadual no período de 25 a 27 de julho. E junto com representantes de mais cem municípios do Maranhão, vamos discutir políticas públicas e condensar todas essas propostas numa carta compromisso que serão levada, que será levada aos candidatos ao governo do estado do Maranhão. Todos aqueles que vão ser candidatos receberão. E no comício da cidadania em São Luís, vamos levar o nosso povo para usar a tribuna do jeito que ele sabe falar, né? E os candidatos ouvirem. O mesmo quantidade de tempo que o homem comum tem para falar para os candidatos a governadores, é o mesmo tempo que eles terão lá para dizer se assinam e por que assinam, e se não assinam e por que não assinam. Aquele que assinar, nós vamos dizer que tem compromisso com o povo. Aquele que não assinar, nós vamos dizer que não tem compromisso com o povo. O estudante Rômulo José fez questão de participar das discussões, acreditando na melhoria de seu estado. O nosso estado está precisando de mais educação, saúde, agricultura familiar e a gente está cobrando isso principalmente da governadora que está agora. Esperamos que neste ano entre um novo para que faça o nosso Maranhão crescer. Nós esperamos que o governo põe em prática aquilo que a comunidade, principalmente não só a minha comunidade, mas várias outras comunidades que precisam também do mesmo objetivo, do mesmo direito, né? Esperamos que o governo não esconda, sim, realize a situação das pessoas, das comunidades que precisam, que são prioridade, que possa, na prática, na realidade, possa ser uma melhoria para todos, né? Que tem esse mesmo direito de qualidade a todos nós. Segundo o coordenador estadual de fóruns e redes, esta iniciativa tem dado reconhecimento ao Maranhão por ser um estado pioneiro em realizar congresso patrocinado pelo povo. O Maranhão é pioneiro nessa proposta, né? Porque depois de 88, né? Que foi o movimento sindical, as comunidades eclesiárias de base, né? O movimento estudantil, secundarista e universitário, o movimento operário, que comandaram a transformação do regime militar para o regime democrático, né? Depois desse tempo, aqui no Maranhão, nós temos essa experiência pioneira, que ela está sendo divulgada no Rio Grande do Sul, está sendo divulgada na Bahia, está sendo divulgada na Paraíba. Nós temos espaço nas semanas sociais organizadas pela Igreja Católica para apresentar essa experiência do Maranhão. E quem é o nosso público? É justamente o público da zona rural, que é aquele público mais abandonado. Ele não é abandonado porque o gestor não sabe que ele não existe. Ele é justamente abandonado porque ele é quietinho, ele não se mexe, ele não reivindica. E nós sabemos que ele sabe pensar porque ele vive 100 anos, uma pessoa vive 100 anos, 80 anos, 90 anos. Então, se ele tem a sabedoria para viver 100, 90 anos, por que ele não pode discutir políticas públicas, né? Então, a partir da necessidade dele, do sonho, da ansiedade, da visão de mundo que ele tem, é que nós vamos levar os candidatos, né? E vamos lutar muito para que as propostas do nosso povo sejam respeitadas. Todas elas.